Fala meus refis, começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês e ver como é que cês tão, cês tão bem, cês tão bom Gente, tá assim ó, um dia de verão que cês não tem noção, mano, tá um calor da peste Gente, eu não entendo, é inverno, mas tá um calor Gente, assim, é um inverno meio sem graça Inverno meio sem graça, não entendo, eu não sei se eu boto casaco, se eu tiro o casaco, boto o casaco, tiro o casaco Por exemplo, daqui a pouco eu tenho que ir na academia, que agora eu tô atrasada pra ir na academia A menos isso eu levo um casaco, ou se eu vou assim, tipo, com uma regata, uma roupa normal, sabe? Não sei, gente E tipo, após tá voltando da academia, do nada fica frio, eu congelo Isso já aconteceu, tá? Já aconteceu, eu não tô falando assim por falar Gente, como é que cês tão? Eu já perguntei isso Enfim, depois da minha indignação com o tempo aqui nessa cidade Tô falando que esses passarinhos tão me perseguindo, cês não acreditam Enfim, depois da minha indignação com o tempo e com os passarinhos aqui na minha cidade Eu quero que cê deixe o like, se inscreve aí no canal, tá? Pra não perder nenhum vídeo Tá tendo vídeo todos os dias, tá? Menos domingo, porque eu descanso, gente Eu também não sou de ferro E eu vou começar a me arrumar agora pra ir na academia, gente Eu vou com esse meu shortinho aqui da Lacoste Que já tá assim, ó, surrado, tá? Tá surrado Mas eu vou com ele quase todos os dias pra academia, gente Mas é sobre isso, tá tudo bem? E essa camisa aqui que é novinha, eu comprei Porém, tô usando pra academia, gente Era pra usar pra sair? Era Mas, quando eu sou teimoso e eu gostei muito dela Eu tô usando pra academia Tipo, gente, super combina, né? Vai dizer É camisa de time, gente Time americano Então, tipo, time, academia, combina Fez sentido? Não fez Mas é sobre isso Escovar os dentes, né, gente? Eu nem vou pra academia com bafo Porque ninguém é obrigado a fazer academia com bafo na tua cara Então, assim, eu conheço várias pessoas Na academia que vai com bafo Aí, tipo, eu tô do lado da pessoa Ela tá puxando peso Ela bafora aquele bafo horrível na tua cara Aquele bafo de cocô de whey Sabe? Um azedo, assim Então, gente, escove os dentes antes de ir pra academia Na verdade, escove os dentes antes de fazer qualquer coisa Antes de qualquer contato Interação social Escove os dentes Socorro, gente Eu preciso cortar meu cabelo Urgente Urgente E, véi Olha isso Camisa toda amassada Mas a camisa é que lute, gente Não vou Não vou passar a camisa, não Pra ir pra academia, não Quer ir bonitinho? Quer sair bonitinho Vai pra academia, meu filho? Não tá no lugar certo, não Você tem que ir pra academia e vai Não fica pensando Ai, que roupa Que eu vou Que eu era assim Eu era idiota Eu ficava pensando, gente Se eu for com essa roupa, eu vou estar muito brega Ai, eu não tinha roupa pra ir Eu não ia Vocês acreditam? Ai, eu faltava academia Porque eu não tinha roupa Agora eu vou com qualquer coisa, gente O importante é ter saúde O importante é ficar forte Lindo, gostoso Que essa é a meta pra final do ano Fica até sem ar Coisa muito importante, ó Que vocês têm que fazer Passa desodorante, tá, gente? Passa desodorante pra ir na academia É muito essencial É muito importante Passar o desodorante Pra não ficar com cheiro de CC Com coleguinha do lado Tá, gente? Vocês sabem como é horrível Fazer abdominal Com coleguinha do lado Feria da CC Tá? Então assim Passe desodorante Ó, gente Eu fui arrumar minha mochila O zíper estragou Olha isso Gente, minha mochila é novinha Tem só seis meses Mano, agora tem que fechar De um lado só Que ódio Que ódio Ai, não tem que fechar Tranquilo Ó, pra ti Quem tá tomando sozinho Vê se minha gatinha favorita Minha gostosa Minha fujona Gente, quem que acompanha a tour Da gata que fugiu? Pra acompanhar aí Pra quem assiste o canal É inscrito Acompanha de verdade É fanzaço, assim Sabe o que aconteceu, né, gente? Essa feia aqui, ó Essa linda, gostosa Fugiu E aí do nada Quando eu fui ver Ela tava do lado Gente, ela ficou uma semana no vizinho Uma semana no vizinho Quando eu resgatei ela Ela tava assim, ó Seca Só um pau de vira tripa Provavelmente quando eu voltar Gente, eu vou tá morrendo Como sempre, né? Sedentário Aí eu mostro pra vocês A minha rota Que eu faço pra ir pra academia Então é isso, gente Meu Deus do céu Que isso, minha filha Do nada E esse sou eu Voltando da academia Morto Gente Eu treinei perna hoje Então tipo Eu tô de bicicleta Mas Meu Deus Entrou Um mosquito na minha boca, véi Que nojo Mas Eu não consigo Voltar de bicicleta Tão cansado que eu tô Lá vem um caminhão Pra atrapalhar o meu vídeo, né? Geralmente quando eu treino perna, gente Quando eu sei que eu treino é de perna Eu não venho de bicicleta Ou eu vou de Uber Ou eu vou a pé Mas hoje eu esqueci Simplesmente esqueci Que eu já era treino de perna Aí o que eu tô fazendo? Voltando a pé Com a bicicleta na mão Ou seja, mais peso ainda Pra eu me ferrar mais ainda Enfim, eu sou um completo idiota Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês Eu tinha até parado de gravar Porque tipo Tinha um cara E ele tava tipo O tempo todo Eu virava Ele virava Eu virava Ele virava E gente Desculpa eu tá balançando Porque eu tô apoiado aqui na bicicleta Vou tentar gravar Ele tá bem Bem Atrás de mim Gente, se liga Cadê Meu Deus Cadê ele? Gente, o homem sumiu Gente, eu juro Eu juro Desde que eu saí da academia Eu pensei Tá, beleza Ele deve estar indo pelo mesmo caminho que eu O que eu fiz? Dobrei umas três esquinas E ele dobrou as três esquinas Tipo, gente É impossível Ele não tá me seguindo Ou é coisa da minha cabeça Mas gente Gente, juro Ele tava aqui agora Agora Gente, eu tive que dobrar uma esquina aqui E olha quem tá lá na frente, mano Eu acho que é ele, ó Cês tão vendo? Cês tão vendo? Mano Eu acho que é ele, véi Ele sim Ele tava com uma touca E o pior é que não tem mais por onde passar, gente Aqui é uma vala, ó Aqui é uma vala É esgoto E tipo, é o único caminho Que eu entrei Tipo, eu tive que desviar um monte de caminho E aqui é o outro caminho pra ir pra minha casa Tem caminho melhor? Tem Porém Ele tava me seguindo E gente, eu acho que ele tá Eu acho que ele tá me olhando Eu não tenho medo não, gente Não tô com medo não Quero só ver Quero só ver Eu vou levar um soco na cara Se ele vim pra cima de mim Gente, tem doido pra tudo Pra tudo Tô morto e cansado Só queria chegar em casa E descansar Tomar um banho Tô podre Podre, gente Cês não tem noção Gente, ele tá fazendo alguma coisa Ele olhou pra mim E tipo, se abaixou Eu vou mostrar pra vocês Vai lá, gente Ele pegou algum fio Alguma coisa Mano, ele olhou pra mim Ele olhou pra mim Ele olhou pra mim Gente Cês viram? Mano, eu acho que ele viu Que eu tava gravando Puta que pariu Eu vou me esconder aqui Peraí Gente, eu vou deixar a piscosa aqui Ai, meu Deus Espero que ele não venha aqui Gente, eu não acredito Que eu tô me escondendo Acabou de passar duas meninas Pra ele Eu vou mostrar pra vocês Gente, elas meninas passando lá E ele não fez nada Com as meninas E ele só ficou olhando pra mim Gente, eu acho que eu vou dar a volta Eu acho que ele tá armando Alguma coisa, velho Não, eu não acredito nisso Eu vou dar a volta E agora eu vou pedalar Porque do nada Eu criei forças na perna Gente, do nada Olha que incrível Gente, socorro Cheguei em casa agora Mano, eu falei pra vocês Que eu não tinha medo Aí o cara se abaixou E pegou um pedaço de fio Aí que o meu O meu toba fez assim Gente, eu não passo nem sinal de wi-fi Aí eu criei forças Pra vir correndo de bicicleta Cês acreditam? Nunca na vida que eu consegui Subir aquele morro que tem ali Do lado de casa De bicicleta Eu subi, gente Pra primeira vez O que que um doido não faz, né, gente? Olha quem tá aqui comigo Dá um oi Meu Deus, vem a turma inteira agora Ai, bebê Seu pai quase passou mal hoje, viu? Quase morreu do coração Gente Sensibilização Meu coração tá assim, ó Tô quase saindo pela boca Ô, gente Mas é que foi muito estranho, foi? Tipo, eu tava saindo da academia E aí eu vi que ele já tava Tipo, ali na esquina assim Meio que olhando Tá, beleza Deve ser qualquer pessoa Aí, tipo, eu fui andando Que eu não consegui ir de bicicleta Então a pessoa conseguiu me acompanhar Aí eu virei a primeira esquina Gente, quando eu virei a primeira esquina Ele começou a vir E veio devagar E veio devagar E aí eu pensei Pô, vou virar a outra esquina Só pra ver, né Que eu já sou todo desconfiado Aí do nada ele virou também, gente Quando ele virou Eu já pensei Não Isso não tá acontecendo, gente Não tem como uma pessoa me seguindo Depois da academia, não, né? Aí eu pensei Pronto, ele já vai roubar meu iPhone Já vai levar minha mochila Já vai levar minha bicicleta Que nem a minha do meu pai Aí beleza, gente Aí eu virei a outra esquina E ele continuou Ele continuou me seguindo Eu acho que ali que ele viu Que eu tava voltando Aí ele desistiu, gente Eu não sei o que aconteceu Não sei Mas enfim, gente Foi só um susto Eu tô bem Quer dizer, quase morrendo Mas tô bem Mas esse é o vídeo, gente Espero que vocês tenham gostado Tô quase morrendo E é isso, gente Até amanhã É nóis